Música Gravando, doutor, o senhor tem a palavra de novo. Pois não, excelência. Em relação a, o senhor fez referência a uma suposta visita feita a São Bernardo do Campo. Sim. Nessa visita que o senhor mencionou, o senhor Paulo Gordilho estava presente também? Foi comigo. Ele participou então do mesmo encontro que o senhor? Nós dois fomos juntos, ele foi no meu carro. Certo. O senhor disse ter ido uma única vez ao sítio de Atibaia, é isso? Foi uma única vez, um dia de sábado. Certo. E que ano era, o senhor se recorda? Fevereiro de 2014. Certo. Antes de fevereiro de 2014, ou antes do ano de 2014, o senhor tinha tratado de alguma coisa relacionada a esse sítio de Atibaia? Não. A única vez que eu tive um encontro com o presidente, com uma autoridade estrangeira, e ele me falou que estava em um sítio que era o melhor encontro, sei lá, na base aérea de Guarulhos. E foi feito assim, porque para ele ficaria mais próximo a vir de Atibaia. Quando eu soube que ele tinha um sítio de Atibaia. Quando eu soube que ele tinha um sítio de Atibaia. Quando eu soube que ele tinha um sítio de Atibaia. Depois, quando ele me chamou, para me fazer a reforma lá. Antes disso, nunca estive lá. O senhor nunca tratou nada antes de 2014? Sobre o sítio, não. Essa única vez que o senhor esteve no sítio de Atibaia, o senhor Paulo Gordilho estava com o senhor? Foi comigo. Foi no carro comigo. Então ele participou, foi e acompanhou o senhor nessa atividade? Sim. Simples perguntas, excelência, pela defesa do senhor Léo Pinheiro. Doutor Léo, em algum momento o ex-presidente Lula te questionou acerca de valores dessas obras realizadas no sítio? Em algum momento ele perguntou como deveria ser ressarcidas essas despesas gastas? Não, nunca. Doutor Léo, dois questionamentos adicionais só. As atitudes que o ex-presidente Lula tomou frente ao sítio, me referindo às obras especificamente, as obras que a OAS fez no sítio, deixaram dúvida ao senhor de que ele era o real proprietário do sítio? Nenhuma dúvida. Deixaram dúvida ao senhor de que ele seria o real beneficiário dessas obras? Nenhuma dúvida. Só isso, silêncio. Está encerrado então o depoimento. Doutores, eu acho que eu vou fazer só um... Doutores, eu acho que eu vou fazer só um... Doutores, eu acho que eu vou fazer zoolidades. O que é isso?